Você sabe qual é o maior vício emocional de um narcisista? Olá, eu sou Raquel Nocera, sou psicoterapeuta, especialista em neurociências do comportamento e narcisismo. O maior vício do narcisista tem a ver com ele ser egocêntrico, mas isso não significa que toda pessoa egocêntrica seja narcisista, porque pessoas podem ser egocêntricas e não serem narcisistas. Mas uma coisa é certa, todas as pessoas narcisistas são egocêntricas. E esse egocentrismo faz com que o narcisista não consiga sair de dentro da sua própria cabeça para incluir a realidade do outro. O maior vício da pessoa narcisista é reagir à sua própria vergonha interna. O narcisista tem uma sensação de auto-ódio e auto-desprezo. E essa sensação é tão grande que a todo momento o narcisista está reagindo a isso. Reagindo repetidas vezes. Por isso que se torna um vício. O vício de reagir à sua própria vergonha interna. Por isso dizemos que o transtorno de personalidade narcisista é quase que uma semipsicose. Porque a pessoa está reagindo literalmente a todo momento a conflitos internos e não vê a realidade do outro. Essa pessoa narcisista fica cega à realidade do outro. É mais ou menos assim. Eu só enxergo a posição que eu te coloquei. Eu não enxergo a sua realidade. Por isso que é estranho lidar com uma pessoa narcisista, né? Porque você pensa, gente, mas eu não falei isso, não. Eu não falei aquilo que ele está falando. A minha necessidade é essa, não é aquela. E o narcisista não está nem aí. Ele ignora absolutamente tudo. E fica reagindo ao fato de que você não está correspondendo às exigências dele. Você não está se encaixando na idealização que ele fez de você. A mente do narcisista funciona mais ou menos assim. Mas você tem que ser o que eu estou te falando. Porque se você não for o que eu estou te falando, isso vai mexer com a minha autoestima. E quando isso mexe com a minha autoestima, eu tenho acesso ao enorme vazio que existe dentro de mim. Ao enorme auto-ódio, ao enorme desprezo. E quando eu tenho acesso a esse enorme caos, a minha personalidade reage imediatamente. Porque eu não posso ter acesso a isso. Então eu reajo dessa maneira. Eu não vou ter acesso. Eu não vou ter acesso. Eu que estou certo. Você está errada. E isso é constante. Por isso que é um vício. Na verdade, é o maior vício do narcisista. É reagir à própria vergonha interna. Para não senti-la. Em vista de tudo isso, a gente já vê que quem se relaciona com o narcisista vai ter problema. Só de estar perto de uma pessoa narcisista, você já sente um desconforto. Quando você está perto dessa pessoa, você percebe que tem menos voz. Suas necessidades são menos importantes. É como se o narcisista dissesse. Você não pode existir. A sua personalidade não pode existir. E isso é diferente de outros abusos. Porque, por exemplo, se eu estiver irritada com você, eu posso até te dar uma patada, ser grosseira. Mas é só isso. Já o abuso narcisista não é grosseria. É o modo de ser da pessoa. É a personalidade. Por isso o nome transtorno de personalidade narcisista. Ele sente uma vergonha profunda o tempo inteiro. Porque ele sente um fracassado. Todo o tempo. Se, por exemplo, você está usando um rímel bonito. Lá dentro da mente dele, ele está dizendo. Isso me incomoda. Porque você estar com esse rímel bonito me mostra o quanto eu sou um fracassado. Porque eu não posso destacar algo em mim assim como você. Eu não consigo suportar esse sentimento de fracasso. Então, eu vou arrumar um jeito de te alfinetar para que você se sinta tão mal quanto eu. Eu vou jogar alguém contra você nos bastidores. Eu vou falar alguma indireta para você se ferir. Um exemplo da frase que lhe diz que te fere. Ah, que blusa bonita. Você ficou menos gorda. É esse tipo de elogio. Então, você sai dali com dúvidas nas suas escolhas. Depois que você tem contato com um narcisista, você sai confusa. Sai em dúvidas sobre o que é certo e o que é errado. E com muita culpa e vergonha. Você fica se perguntando. Será que eu realmente tomei a decisão certa? Por que eu tomei as decisões que eu tomei? Será que é tão errado assim mesmo? O narcisista começa a mexer com a sua percepção da realidade. Ele quer destruir o seu senso de eu. Dá para imaginar como fica a vítima de um relacionamento abusivo, né? Uma das fases consideradas mais impactantes de uma vítima de narcisista, principalmente, é quando ela passa alguma situação crítica de sua vida. Como uma doença, uma perda de uma pessoa querida, enfim. Uma dor profunda na vida. É nessa hora que o narcisista age da maneira mais cruel no seu vício de egocentrismo. No período mais crítico da sua vida, ele vai estar ausente. Você nunca vai poder contar com ele. Nesse momento, ele vai se mostrar uma pessoa muito fria, agindo com indiferença com você. Já aconteceu isso com você? Alguns até cuidam da vítima, tá? Mas sempre com o benefício que eles ganham por trás. Por exemplo, as pessoas, elas observam ele cuidando e elas dizem, Puxa, como ele cuida dela? É, porque a essa altura ele já falou para todo mundo que você é problemática, que você dá trabalho. Então, quando acontece dele cuidar, é com esse objetivo, de mostrar quão coitado ele é. Sendo que foi ele mesmo que te adoeceu, né? Fora isso, ele não se importa em nada com o que você está sentindo, com o seu momento. Se ele falar alguma coisa, vai ser uma coisa muito superficial, robótica. E, um detalhe, mesmo você sofrendo, você ainda vai ter de desempenhar o seu papel na função na qual ele te designou. Satisfazendo as vontades dele, independente de suas condições. Sendo o papel da Mulher Maravilha. É importante você perceber com quem você está se relacionando, se te procura só quando você precisa, só quando você faz, só quando você carrega o peso nas costas. Porque sempre, para uma pessoa narcisista, é uma agenda. E você tem que se encaixar nessa agenda dele. Só que, só ele que tem suas prioridades, só ele que tem necessidades a serem satisfeitas. E ele quer sempre uma pessoa que faça o papel de escrava, para poder satisfazer tudo isso. Todas as pessoas que usam outras pessoas, não estão presentes nos priores momentos que elas mais precisam. Sempre que você precisar, elas não vão estar ali. É apenas uma fachada. Em vista de tudo isso que vimos aqui, do vício que o narcisista tem. O egocentrismo que ele tem desse vício de reagir à própria vergonha interna apenas. Preocupando apenas consigo mesmo, ignorando a vítima. Em vista de tudo que vimos, como você pode mudar? Como você pode mudar a sua reação a essas pessoas? Porque você não vai conseguir mudar essas pessoas. Elas são distintas, individuais. Têm seus próprios desejos e vontades. Então, uma coisa você pode fazer. Prestar atenção a como você reage a tudo isso. Porque mais importante do que o problema, é o modo como você vai reagir a ele. E uma maneira de você reagir é se fortalecer emocionalmente. Dando atenção a si mesma, tendo autoconhecimento, autocuidado. Não esperando que outros façam isso por você. Mas você mesma suprir com carinho as necessidades que você precisa. Quer ajuda? Link na descrição. Beijo!